Fala garotada! Sérgio Barros do canal RTH Drone na área. E aí pessoal, hoje vamos falar de um softwarezinho legal pra caramba que é o AV Forecast que ele dá pra gente, dado um determinado endereço, como é que estão as condições de voo. Ele é bem simples, já fala direto se tá bom pra voar ou se não tá bom pra voar. Isso aqui é legal pra quando você quer voar em algum lugar que você tá longe e quer saber como é que tá o clima, aí você pega e bota ali o endereço, a parte de cima ali naquela barrinha lá e ele te fala como é que tá o clima. E ele tem nove quadradinhos. E esses quadradinhos eles dizem cada um uma coisa do clima. Aí a parte de clima, ele vai te falar a condição do clima na hora lá, se tá encoberto, se tá com sol, se tá com chuva, na hora e o endereço selecionado. Ele fala que hora que o sol nasceu e que hora que o sol vai se pôr. Ele fala a temperatura na localidade selecionada naquele momento. Ele fala o vento a 100 metros de altura e que velocidade tá o vento. Ele fala a rajada, ali tá escrito raia, mas são rajadas de vento a 100 metros de altura e qual a velocidade que tá. Geralmente é maior do que a do vento. A direção do vento, que tá soprando. É a probabilidade de precipitação, ou seja, de neve, de granizo, de chuva, principalmente de chuva. A capa de nuvem, ou seja, a percentual de cobertura do céu por nuvens. Então, a nuvem, o céu, ele tá coberto por 52% por nuvens. A visibilidade, ou seja, se você subir a 100 metros, qual a visibilidade você tem. Você enxerga até 5 quilômetros à sua frente. Quantidade de satélites visíveis, a quantidade de satélites que ele detectou naquele momento. Aí, levando em consideração um ângulo mínimo de elevação de 5 graus em relação à localização, ou seja, uma variaçãozinha da sua localização. O Kp. O que é o Kp? O Kp é interferência geomagnética. São as tempestades magnéticas do Sol. Então, assim, geralmente, de 4 pra baixo, tá bom pra voar. De 4 pra cima já é risco. E quanto mais alto, ele vai de 0 a 9, mais risco você tem. O GPS sofreu muita interferência e aí isso torna o voo bem mais arriscado. Porque o GPS vai perder a curiosidade dele. Vai poder errar a posição. Então, ficar ligado aí acima de 5 não é bom voar, não. E os satélites bloqueados? É o número de satélites lá que o seu dono vai captar na hora do voo. Tá? É o estimativo mesmo calculado. O software calcula aqui, baseado no modelo matemático dele mesmo lá, e te mostra quantos satélites ele vai pegar. Tá? E aí, no final, ele te dá um bom pra voar ou não bom pra voar. Tá? Se qualquer um do que o esquadradinho estiver em vermelho, ele vai te dar não bom pra voar. Tá? Se tiver um em amarelo, um em cinza claro, um em verde, ele vai te dar bom pra voar. E a gente tem a tela. Aí a gente tem mais algumas telas, né? Tem a tela de previsão, que ela te mostra a previsão do tempo hora a hora das próximas 24 horas, né? Na versão gratuita, você tem que pagar pra ver até os próximos sete dias. Perfil de vento, isso aqui é bem legal, porque ele te mostra como é que tá a velocidade e a rajada de vento. A cada faixa, né? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem, até mil e quinhentos metros. Ele te mostra. Isso é legal pra você ver como é que tá, por exemplo, a quarenta metros. Se tá ventando muito ou não. Coisa que do chão é difícil você perceber. E tem a tela de mapa. A tela de mapa, ela assim, ela pega você, é onde é o seu pininho aí, é onde você está localizado, ou o endereço que você selecionou, e mostra no mapa, através de cores, né? De bolas aí, um no-fly zone, um aeroporto grande, um aeroporto pequeno. Você dá a engrenagem aqui, ele abre aqui, e você pode escolher, por exemplo, mostrar aeroportos médios, que estão até três quilômetros, ou dois quilômetros. Se você volta em mapas, ele vai mostrar aqui, se tem algum aeroporto pequeno aqui, ou um L ponto. Vamos, por exemplo, clicar aqui, e vamos escolher um L ponto. Mostrar L ponto a... dois quilômetros. Vamos no mapa lá. É, não tem nenhum L ponto a dois quilômetros, de onde eu marquei aqui. Se tivesse, ele ia aparecer aqui uma bolinha. Amarelo não apareceu. É isso aí. Aí, assim, a próxima tela de configuração, é que você configura uma série de coisas. Você configura desde coisas simples, como o formato do relógio, como a cor que você quer, aquele escuro, claro, automático. E você vai configurando uma série de coisas aqui, que você queira se configurar. Pode entrar aqui, aprendendo, testando aqui. Está tudo em português, não tem nenhum mistério, não. É muito fácil. Pessoal, é isso aí. Obrigadão. Se inscreva no canal aí. Compartilhe, dê o like. É muito importante para a gente, para ajudar a gente a crescer o canal e trazer mais tutoriais aí. Próxima semana eu vou trazer um tutorial bem legal. Obrigadão e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!